Fala galera, aqui quem está falando é Tic, para trazer para vocês galera mais um vídeo aqui de Bradshut 2017 galera, e isso galera no último vídeo a gente conseguiu a classificação aqui para as oitavas de finais da Libertadores galera, vamos jogar aqui o Clássico Carioca aqui contra a equipe do Botafogo, primeiro jogo vai ser fora de casa, e o segundo jogo aqui vai ser dentro de casa, bora tentar ganhar os dois jogos aí e passar aí para a semifinal aqui não, para as quartas de finais aí da Libertadores, mas primeiramente a gente bora ver aqui os jogos, vamos fazer dois jogos também pela série A, primeiro jogo vai ser quando o Botafogo, depois vem a equipe do Atlético Goianense, depois vem aqui a equipe do Botafogo, jogo de volta, e por último aqui a equipe aí do Atlético Mineiro galera, mas tem uma coisa aqui galera, a gente está indo a falência galera, ok ó, a gente está indo a falência ali, estamos devendo ali 99 mil ali, e estamos mais, quase um milhão ali, a gente está devendo, então bora tentar ganhar para o Botafogo e ganhar a renda deles galera, bora ir para o jogo contra eles, e aqui na Liga, no Combinado Brasileiro a gente está aqui ó, estamos, estamos aqui em chover, bota aqui, seria, a gente está aqui ó, vice-liderança aqui, com 18 pontos, bora para o jogo aí contra a equipe do Botafogo, vai ser um jogo difícil, tomara que a gente consiga a vitória galera, eu acho que eu vou com esse time, esse time às vezes a gente ganhava pra eles, mas também a gente já perdeu com esse time aqui pra eles, cara, é, eu estava precisando começar aqui com o Douglas, que tem mais marcação, mas vou deixar aí Gustavo Scarra, porque aí no segundo tempo eu coloco ele ali, sempre entra bem nos jogos, então vou deixar ele aí, vamos que vamos aí contra a equipe do Botafogo, o jogo vai ser aí fora de casa, sem um jogo difícil, vou deixar com o Capitão Maicon, é, vou deixar com, não, deixar com o Mino aqui ó, deixar com o Mino ali Capitão, vamos para o jogo aí contra a equipe do Botafogo, jogo de ida pelas oitavas de Minas aí da Libertadores, e é isso galera, vamos que vamos ali contra a equipe do Botafogo ali, tomara que a gente consiga aqui, sai daqui com um gol aí em cima deles galera, 0x0 ali por enquanto, passeiais, pode ser um golzinho ali no finalzinho, no primeiro tempo, não saiu, 0x0 aí contra a equipe dele, deixa eu ver aqui ó, eles estão jogando na defensiva, a gente está jogando pelas laterais, estão jogando pelas laterais também, está o jogo equilibrado, mas eles estão tocando mais água, mas também estão jogando em casa, e eu não vou mudar ninguém por enquanto, gente está indo bem, 0x0 ali contra a equipe do Botafogo, bora fazer uma mudança, bora voltar aqui ó, Douglas aqui na direita, tem mais marcação, na zaga, não vou mudar na zaga não, porque toda vez que muda na zaga, a gente leva o gol, vou botar aqui, Coralic aqui no time, e vou deixar o Elton Silva ali, tomara que, às vezes ele faz gol aí quando está cansado, 0x0, vai acabar o jogo, que é gol da gente dela no finalzinho do jogo, a gente consegue uma boa vitória jogando fora de casa, nossa é um jogo totalmente equilibrado, contra a 12, chute contra a 12 da gente ali ó, nossa jogou bem demais aí contra eles, gol de arrasqueita ali no finalzinho do jogo, bora aqui, bora jogar agora contra a equipe do Atlético, vou botar o time reserva aqui, só para a gente ir com um time completo lá contra eles, botar aqui ó, time reserva, esse é o nosso time reserva, deixa eu ver aqui, vou botar alguém aqui, não né, esse é o time, vamos que vamos aí contra a equipe do Atlético, tomara que a gente consiga a vitória também contra eles aí, a gente vai jogar fora de casa, e esse galera, vamos que vamos aí contra a equipe do Atlético Goianiense ali, a gente joga fora de casa, com esse time reserva, às vezes ele joga bem, às vezes ele joga mal, mas bora tentar aqui, sair daqui com a vitória, agora mais não, 1 a 0 ali para eles ali, o Williams abre para cá, estou indo muito, mas ela tenta posse de bola também, a gente tem um monte de o que fazer, a gente está focado aí na Libertadores, então depois a gente foca aqui no Campeonato Brasileiro, a gente não tem ninguém para colocar em campo, então vamos que vamos aí, vai ser restante do jogo, 1 a 0, a gente consegue um empate ali com o Marco Júnior, bora virar o jogo agora galera, bora virar o jogo, 1 a 1, a gente conseguiu ali empatar o jogo no finalzinho, vai capar o jogo, bora time, faz o gol da vitória, agora a gente fica no empate ali, empatamos aí contra a equipe do Atlético Goianiense, agora bora pegar a equipe do Botafogo aí pelas oitavas de finais aí da Libertadores, aí estão os demais jogos aí ó, tá rodada aí, a gente pode pegar um desse aí, ou a gente também tem que ganhar o jogo hein galera, o primeiro jogo foi fácil do jeito, mas o Botafogo com certeza vai vir para cima da gente, vou botar aqui o nosso time titular, esse é o nosso time, deixar combater, vou botar aqui o nosso capitão, esse aí, esse é o time, fomos que vamos aí contra eles, o primeiro jogo foi bem demais com essa formação, então vou continuar com ela galera, fomos que vamos aí contra a equipe do Botafogo, e isso galera, fomos que vamos aí para o jogo de foto aí contra a equipe do Botafogo, a gente precisa ampliar, claro, nosso arquivo em cada de nossos estados, mas a gente não tem dinheiro, a gente está defendendo aí, mas bora tentar mais para a fim, eu acho que vou vender algum jogador, não sei, posso vir jogador da base aí também, ó, a gente está em um pin ali ó, estamos aqui após a bola, também estamos chutando mais a cookie, a gente está em um pin aqui, pode ser a classificação, não vou mudar ninguém por enquanto, vamos que vamos aí para esse segundo tempo contra eles, 0 a 0 ali contra a equipe do Botafogo, vamos que vamos, bora fazer um erro, bota aqui ó, Douglas aqui, deixa eu ver, bora botar Coralic, ou não, não vou deixar ali, é, porra mesmo aí no jogo, 0 a 0 ali, vai acabar o jogo contra a equipe do Botafogo, é, a gente consegue a classificação ali no 0 a 0, mas é isso aí galera, estamos aí nas oitavas de finais aí da Libertadores, agora, oitava não, acho que quatro, eu não falo errado aqui ó, quase de final, eu vou pegar a equipe do Caracas aí, que eliminou aqui a equipe do Olympia, galera, bora para o jogo aí ó, é, foi 4 a 2 no primeiro jogo para a equipe do Olympia, aí no segundo jogo aqui o Caracas jogou bem demais dentro de casa, então bora tentar ganhar para eles, primeiro jogo vai ser dentro de casa, a gente vai fazer uma boa partida aí contra eles, agora bora focar aqui na série A, a gente já ganhou um dinheirinho ali bom ali ó, 685 mil ali, mas não suprou, supriu nosso, porque a gente vai defender mais, porque a gente vai ter que pagar a viagem da nossa equipe, cara, eu acho que eu vou deixar esse aqui mano, a gente vem jogando muito bem com esse time aí, deixa eu ver, fora de casa, não acho que vai ser dentro de casa não, dentro de casa, eu acho que vou mudar um pouco, bota aqui no 4-4-2, vou jogar com Douglas no time, e esse aí, vamos que vamos aí contra a equipe do Atlético Mineiro ali, vai ser dentro de casa com a nossa torcida, e isso galera, vamos que vamos aí contra a equipe do Atlético Goianiense ali, novamente dentro de casa ali, o estádio totalmente lotado, e a conta ali da nossa lateral, Christian, bora ali fazer um a zero ali para a gente, o jogo está equilibrado, a gente chutou 9, a gente vai encontrar 7, eles estão com a posse de bola, é, vamos que vamos aí para esse segundo tempo, a gente está indo muito bem no jogo aqui ó, um a zero ali para a gente, vamos que vamos time, bora fazer mais um golzinho, bora fazer uma mudança, bora botar aqui, cadê? Aranjoela não, bora botar aqui Fabricio, e no meu campo na saca, bora botar aqui, botar aqui Coralic aqui na lateral, e no meu campo a gente não tem muito o que fazer, então bora adiantar isso aqui, bora botar aqui, esse ticão aqui, ali em casa, nosso garotão, rapaz aí, ele é direita e esquerda, ele é direita e tá certo, então vamos que vamos aí, para esse restante do jogo, um a um a zero ali para acabar o jogo, porque esse aí, conseguimos a vitória ali, contra a equipe do Atlético Goianense, esse é o próximo vídeo galera, bora pegar aqui a equipe do Boa Vista, vai sair pela Copa do Brasil, a gente está aqui ó, bora ver aqui, Copa do Brasil, não quero ver Série A, Série A, estamos aqui na vice-liderança ali, só um pontinho, bora, no pontinho aí, da liderança aí do campeonato, no próximo vídeo, vamos pegar a equipe do Boa Vista, depois vem aqui a equipe do Atlético Goianense, depois vem a equipe novamente do Boa Vista pela Copa do Brasil, e por último aqui, contra a equipe do Santos galera, então é isso aí, e no próximo vídeo, vai ser aqui pela Libertadores galera, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo em deixar você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe aí na rede social galera, se inscreva com seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!